...britânico essa semana, que, veja só, pretende mandar pra Ruanda, país da África, os imigrantes que entrarem legalmente no Reino Unido. É isso mesmo que vocês ouviram. A ONU e diversas entidades internacionais ligadas aos direitos humanos se posicionaram imediatamente contra a medida e tentam convencer o Reino Unido a desistir das deportações. Mina, boa noite. Conta mais sobre isso pra gente. Já tem uma data pra isso acontecer? Boa noite, Pâmela e Zeca. Essa lei recém-aprovada só precisa ser sancionada pelo rei Charles III pra ser colocada em prática. Com o acordo, Ruanda vai ter mais de 2 bilhões de reais, o equivalente, é claro, em 5 anos, pra receber esses deportados. Pois é, mas é muito estranho isso. O impacto dessa nova lei fica ainda maior quando a gente lembra o drama humanitário de milhares de pessoas que buscam desesperadamente asilo em países mais ricos. Na última terça-feira, 5 pessoas, entre elas uma criança, morreram no Canal da Mancha, tentando chegar ao Reino Unido. Exatamente. As pessoas migram por um motivo, né, Zeca? E muitas vezes é exatamente a pobreza, a desigualdade no mundo. Essa é uma notícia muito triste, é chocante. São pessoas que vivem em situação de pobreza extrema e que vão em busca de uma vida mais digna, justamente naqueles países que um dia colonizaram suas terras natais. Inclusive, no programa de ontem, a gente mostrou aqui mesmo, no Real da Noite, o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, reconhecendo a culpa do país, de Portugal, pelos danos causados com a escravidão, durante a colonização do Brasil e também das outras colônias de Portugal, pela África e pelo mundo. Ele disse, abre aspas, Nós temos que pagar os custos a ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos. Ah, há bens que foram saqueados e não foram devolvidos. Vamos ver como podemos reparar isso, fecha aspas. Vamos ver mesmo como podemos reparar isso. É importantíssimo. E para comentar essa declaração do presidente de Portugal, nós conversamos com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriella. O professor vê no anúncio de Marcelo Rebelo uma grande oportunidade de se iniciar o processo de reparação pela escravidão. Vamos ver a entrevista. Há muito tempo havia uma expectativa de que o governo português tivesse uma atitude desse tipo, já que há uma necessidade histórica de reparação. Nós sabemos todos os malefícios que esse processo, essa diáspora, causou em toda essa população e que traz consequências até hoje para os momentos atuais. Então, a gente vê isso como uma grande conquista histórica. Mas como que a gente vai poder colocar na prática? Como que vão ser essas reparações? Você tem aí uma grande dificuldade, obviamente, de reparar algo que causou tantos estragos a esses povos. De qualquer forma, eu acho que já a iniciativa, a ideia, se partir para um processo de reparação, já é uma excelente iniciativa. Montando-se um grupo de trabalho em ambos esses estados, favorecido pela iniciativa do governo português e pela existência de dois ministérios, Igualdade Racial e o de Direitos Humanos, que tratam desta questão na sua rotina, nós temos aí uma grande oportunidade de começar um processo. Eu acho que isso é o mais importante. Recentemente, a gente viu aí uma obra considerada de referência aqui no Brasil sobre a temática da escravidão, que são os livros do Laurentino Gomes. Ele fez um amplo estudo sobre a temática e mostrou, através das obras dele de grande importância, muito conteúdo, mas, principalmente, falta muito para estudar sobre o tema. Então, a análise de como se reparar, a organização da reparação, depende, realmente, de um estudo, de um aprofundamento em documentos históricos, mas, principalmente, com uma iniciativa de bons projetos, uma decisão somente por parte dos governos, mesmo com toda a boa vontade que existe e com excelentes grupos que eu conheço, que temos aqui no Brasil e que Portugal, com certeza, também tem, não é suficiente. Tem que ouvir os povos tradicionais, ouvir os seus representantes, para que se faça da melhor forma possível. Então, há, sim, uma reflexão sobre o passado, uma reflexão sobre as pessoas que, às vezes, recebem algum tipo de gratidão e que, na verdade, não fizeram jus a isso, que são, na verdade, vilões históricos, pessoas que se beneficiaram da exploração de outros seres humanos. Algo terrível. Nós tivemos, também, muitos museus europeus devolvendo itens que fazem parte da história de outros povos, indígenas brasileiros. Então, você teve todo um processo que, agora, também faz parte dessa questão de reconhecimento de enormes erros do passado, de reconhecimento de que há uma necessidade de se repensar com uma reparação. A Revolução dos Cravos, que ocorreu nos anos 70 em Portugal, tem relação com a descolonização. Portugal, ainda no início dos anos 70, ainda detinha como colônias países como Angola, Moçambique e outros. E a Revolução dos Cravos, além de ter uma importância social para Portugal, política, trouxe Portugal a uma nova era, fez uma atualização política do Estado, do país, que levou, inclusive, à construção do seu ingresso na antiga comunidade europeia, atual União Europeia, teve, também, reflexos outros, reflexos internacionais em descolonizar a África, por exemplo. A importância, professor, de se comemorar esses 50 anos da Revolução, dessa liberdade portuguesa. Qual que é o simbolismo dessa data? Você tinha ali um momento onde Portugal ainda vivia resquícios, mesmo no início dos anos 70, da ditadura de Salazar. Então, você tem aí um processo que fez parte de Portugal repensar o seu futuro. Tanto é verdade que a história portuguesa, em relação à melhoria de qualidade de vida do papel internacional de Portugal, só trouxeram, a partir daquela data, excelentes notícias para aquele país. É, se a gente pensar, Zeca, que esse processo de reparação já deveria ter começado há tanto tempo, né? Porque ele é longo. A gente não pode perder essa oportunidade agora que Portugal reconhece a responsabilidade pela escravidão. Lembrando que a Austrália, eu não me lembro da data aqui, Minas, se você pudesse me ajudar, mas quando a Austrália pediu desculpas pelo que fizeram com os aborígenes. Eu acho que a gente está falando de décadas aqui, justamente, e até hoje a gente não tem essa reparação completa. É um processo longuíssimo também, mas que a gente torce para que seja acelerado e que exista, sim, a reparação. A explicação do professor Manuel Coelho sobre a declaração do presidente de Portugal e também, no finalzinho, você viu essa revolução dos escravos aí no final, que ele bota tudo no contexto, é brilhante ali e bem pontual. É verdade. Obrigado.